Atenção, tivemos um acidente, o pneu de uma moto acabou furando e causando acidente onde duas pessoas ficaram feridas e do que estourou o pneu, né? Aí a moto ficou desgovernada e houve a queda. Cláudio Omar esteve no local. Você, Cláudio Omar. A gente vê o momento que os dois feridos foram encaminhados a hospitais. Duas ambulâncias vieram até aqui, uma do Ciat e uma também do SAMU. Assim como também um caminhão, a BTR, mas apenas para fazer a sinalização do local. Afinal, estamos no contorno norte de Maringá e local de grande fluxo de veículos e caminhões também. Então, por essa razão, a sinalização é muito importante até a chegada da Polícia Rodoviária Federal que está vindo ao local para fazer todos os levantamentos. Mas, a princípio, o que a gente já conseguiu levantar, inclusive com uma pessoa da família, dos jovens que estavam nessa motocicleta, é que eles perderam o controle, e, muito provavelmente, o pneu traseiro da motocicleta furou. Com isso, então, eles perderam a estabilidade do veículo e acabaram caindo aqui no asfalto. Segundo relatos, inclusive, dessa familiar, uma das pessoas estaria levando o sobrinho para fazer o teste de habilitação em Sarandi, quando, então, aconteceu esse acidente aqui no contorno norte. Poderia ser grave, pois aqui no paredão do contorno norte existem essas barras de sustentação dessa base aqui do contorno. Então, eles passaram realmente muito perto ali, de repente, até um contato, um choque com essas barras e, consequentemente, um ferimento mais grave. Mas, nesse caso, felizmente não, apesar de toda a situação envolvida aqui nesse acidente, os dois já foram encaminhados a hospitais e, a princípio, sem nenhum risco. Tá aí.